Outra dica prática, galera, para vocês que estão atuando dia a dia. Se liga, o recurso de apelação, quando ele for julgado, caso haja um julgamento parcial, ou seja, eu tenho ali uma partilha de resultado 2 a 1, não é unânime, ou seja, não unânime, haverá um quórum expandido. Ou seja, eu tenho ali parte dos embargadores que entendem de uma forma, parte que entende de outra, e por conta disso, outros desembargadores serão convocados para analisar essa demanda, ok? Pega essa dica, tamo junto e até a próxima.